Olá, bom dia! Novas cidades com 5G, internet mais rápida em BH, Porto Alegre e João Pessoa a partir de amanhã. No Dia Mundial de Luta contra as Hepatites, campanha do Ministério da Saúde alerta sobre o diagnóstico precoce. E faltam 41 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quinta-feira, 28 de julho, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre são as próximas capitais a receber o sinal 5G, o que está previsto para ocorrer a partir de amanhã. A decisão de ampliar o serviço foi tomada por unanimidade pela Anatel. As três capitais finalizaram os requisitos técnicos e, com isso, a Anatel aprovou a liberação do serviço. Nós entendemos que está no que se poderia entender como uma fase de testes. A partir do dia 29 de setembro, a prestação do serviço precisa ser feita nos termos regulamentares. E nós vamos a campo justamente para medir a prestação do serviço, medir os indicadores de qualidade e tomar as medidas que forem necessárias para garantir que todas as regras de prestação do serviço sejam observadas pelas operadoras. A quinta geração de internet móvel vai trafegar no Brasil por duas vias. Uma delas é chamada de Pura, por ter uma faixa de tráfego própria e oferecer maior velocidade para baixar e enviar arquivos. A outra versão, a princípio, terá um desempenho limitado, porque opera na frequência do 4G, um percurso engarrafado e lento. Essa via é para quem usa antenas parabólicas, geralmente em regiões afastadas. Para usar o 5G puro, é necessário ter um celular compatível, uma operadora que ofereça o serviço e estar na área de cobertura. Os aparelhos iPhone da Apple precisam baixar uma atualização da própria Apple. Eu e o presidente Baigorre estamos indo na terça-feira, na própria Apple, lá em Palo Alto, pedir para eles que eles agilizem essa atualização para que a gente possa já ter o 5G funcionando stand-alone na Apple. Dos outros aparelhos, por exemplo, a Samsung, a maioria dos aparelhos já funciona com o stand-alone. Outros talvez tenham que trocar o chip para ter o 5G stand-alone, mas o nono stand-alone ninguém vai precisar trocar chip. A tecnologia 5G desembarcou primeiro em Brasília no começo deste mês. A capital federal serviu como piloto e vem sendo monitorada pela Anatel, que criou um grupo com a missão de acompanhar possíveis problemas. Hoje é dia mundial de luta contra as hepatites virais e uma campanha do Ministério da Saúde quer alertar sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. Um exame rápido, seguro, de graça. Com apenas um furo no dedo e uma gota de sangue, é possível identificar casos de hepatites. A doença é silenciosa e pode levar à morte, mas tem prevenção, tratamento e cura. E o Ministério da Saúde quer alertar para a importância do diagnóstico precoce. Você sabia que a hepatite B é uma doença silenciosa e grave que pode ser prevenida? A hepatite é uma inflamação no fígado. Ela é geralmente causada por vírus e transmitida por objetos cortantes como seringas e por relações sexuais. Também pode ser provocada pelo uso excessivo de álcool, drogas, medicamentos ou por outras doenças. No Brasil, os tipos A, B e C são diagnosticados com mais frequência. O número de casos tem caído em todo o Brasil. A hepatite A, por exemplo, caiu quase 96% entre 2011 e 2021. Mas o número de pessoas infectadas ainda é alto. Entre 2000 e 2021 foram mais de 718 mil casos no país, quase 39% deles de hepatite C. A maior parte dos óbitos também é causada pela hepatite C. A hepatite pode causar outras doenças, como cirrose e câncer. A melhor forma de prevenção contra as hepatites A e B são as vacinas. E este Ministério e o SUS disponibilizam gratuitamente as vacinas para hepatite A e hepatite B, conforme o calendário vacinal. O Brasil faz parte de uma ação da Organização Mundial da Saúde para eliminar as hepatites virais até 2030. Recentemente, passou a oferecer novos remédios contra hepatites B e C. Tudo pelo SUS. A Anvisa decidiu criar o Comitê Técnico de Emergência da Manquipox. O grupo vai reunir áreas técnicas da agência para acelerar análises de pesquisas clínicas, medicamentos, testes e vacinas. Os últimos dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil registra 978 casos confirmados da varíola dos macacos. A Manquipox é uma doença causada por vírus com sintomas semelhantes aos da varíola, como febre, dor de cabeça, dores musculares, exaustão e erupções na pele. Durante três meses, os recenseadores do IBGE vão aplicar questionários em todo o território nacional. Hoje, na segunda reportagem da série sobre o Censo 2022, o repórter Maurício de Almeida acompanhou parte do treinamento para colocar em prática essa operação. Antes de começarem a pesquisa, os recenseadores precisam estudar. Na sala de aula, durante um curso de 40 horas, eles aprendem como preencher o formulário e abordar de forma correta a população. Como adentrar cada casa dessas pessoas, ainda mais nessa pandemia que ainda não acabou, e principalmente deixar bem claro que cada dado que é informado é sigiloso, os dados da população são protegidos pelo IBGE. Os recenseadores vão ser identificados com o colete do IBGE, que tem na altura do peito a foto e o nome do funcionário, além de um QR Code para que os entrevistados possam checar as informações. 211 mil pessoas foram contratadas pelo IBGE de forma temporária para trabalhar no Censo desse ano. Na hora de preencher os questionários, os recenseadores vão contar com três opções. A forma presencial, que continua sendo a mais recomendada, a internet e o telefone. No caso das residências em que a gente não conseguir acessar em horários comerciais, então a gente vai dar essas opções, mas a gente sempre indica que preferencialmente seja presencialmente, para facilitar essa conversa. A remuneração dos recenseadores é definida pela produtividade e pode variar entre R$ 1.800 e R$ 4.000, dependendo do número de entrevistas realizadas. Cláudia, que está desempregada, foi aprovada no concurso para trabalhar no Censo e está satisfeita com a renda extra que vai receber. A expectativa do IBGE é de que os questionários do Censo vão ser respondidos no prazo de três meses e os primeiros resultados da pesquisa devem ser divulgados ainda esse ano. É um retrato da população com um nível de definição muito alto, como se fosse uma foto muito grande. Você consegue dar zoom muitas vezes. É praticamente inumerável a quantidade de usos das informações do Censo Demográfico. A reportagem de amanhã vai mostrar as inovações tecnológicas do Censo 2022. O Ministério da Educação anunciou a troca na presidência do INEP, o instituto responsável pelo Enem. Carlos Moreno assume de forma interina a partir do dia 1º de agosto. De acordo com o ministro da Educação, Vitor Gordói, o novo presidente do INEP irá garantir a continuidade dos exames e das avaliações. Carlos Moreno é servidor de carreira há 37 anos, doutorando em educação e desde 2010 é diretor de estatísticas educacionais do INEP. Danilo Dupas deixa o instituto a pedido e por motivos pessoais. O MEC agradeceu o trabalho e afirmou que Dupas realizou avanços importantes para o INEP. Mulheres que já tiveram filhos podem ser voluntárias na rede de apoio a gestantes carentes, criada pelo governo federal. O programa oferece atendimento médico, psicológico e capacitação profissional para grávidas e mães que foram abandonadas, que passam por dificuldades ou sofreram violência doméstica. O projeto já conta com 74 parceiros, entre órgãos públicos e organizações não governamentais. O programa inclui apoio na gravidez, no parto e no desenvolvimento do bebê. A ideia é oferecer suporte, é dar um abraço no momento em que a mulher está insegura e muito sensível, para que ela possa ter esperança no futuro e enxergar prazer na tarefa de ser mãe. A premissa básica é a defesa da vida da mulher e do bebê. Então, como que nós vamos oferecer vida se nós não acolhermos? O programa, lançado em março deste ano, oferece a oportunidade de um retorno ao mercado de trabalho. Por meio de parceria com estados, prefeituras, ONGs e setor privado, essa mulher recebe capacitação profissional. Manicure, gastronomia e artesanato são alguns dos cursos disponíveis. Também é oferecido atendimento médico e psicológico. Nesse centro, as mães participam de rodas de conversa, onde falam sobre problemas, dramas vividos e trocam experiências. Nessa dinâmica de escuta e fala, que ela se fortalece. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos quer ampliar a rede de apoio a mães que precisam da proteção do Estado e está convocando voluntárias para ajudar nessa tarefa. A única condição para participar do nosso programa como voluntária é que você seja mãe, porque é uma mãe conversando com outra, se entendendo com esse relacionamento, que faz com que esses laços aí possam nos auxiliar no exercício da maternidade. Há 11 anos, Jéssica é voluntária nesta ONG em São Paulo. Para ela, um trabalho em que ganha muito mais do que oferece. A parte que eu mais amo fazer é separar o enxovalzinho para a mãe e para o bebê que está para nascer. E amo muito ser uma mãe voluntária. Além de voluntárias, as mães também podem ser embaixadoras do programa. Para se tornar uma porta-voz, é oferecido um curso. Mas atenção, as inscrições terminam hoje. As mães que quiserem ser embaixadoras precisam enviar um e-mail para mãesdobrasil.gov.br Descobrir fósseis de mais de 90 milhões de anos. Esta é a realidade dos pesquisadores brasileiros na Antártica. Mas um pouco dessa experiência pode ser vista na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que ocorre até sábado aqui em Brasília. Não, nós não estamos na Antártica. Mas quem entra no estande do CNPq, na Avenida da Ciência, no Centro Comunitário da Universidade de Brasília, tem a sensação de pisar no continente gelado. É a exposição Quando Nem Tudo Era Gelo, novas descobertas no continente antártico. Uma das iniciativas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Camadas de gelo de milhões de anos de idade, então é bem provável que tenha alguma coisa. O espaço reúne 160 peças do Paleo Antar, projeto do Museu Nacional, vinculado ao Programa Antártico Brasileiro e financiado pelo CNPq. A maioria dessas peças foram coletadas em projetos que sucederam à enorme tragédia do Museu Nacional, que foi em 2018. Mas nós temos, inclusive, algumas que foram resgatadas do Palácio e estão aqui expostas para o visitante. Após passar por uma reformulação, a exposição exibe exemplares de fósseis descobertos e coletados por equipes do Paleo Antar na região Antártica entre os anos de 2015 e 2018. Objetos capazes de transportar quem os observa para 90 milhões de anos atrás. E para além dos objetos de pesquisa, é possível conhecer os navios da Marinha do Brasil que levam pesquisadores para a Antártica e vivenciar como é acampar e atuar na área de paleontologia. E esse programa consegue fazer isso, alinhar os atores e mobilizar os cientistas de ponta do Brasil que estão conectados internacionalmente fortemente, para que juntos possam trazer aí o que a ciência traz também, que é o conhecimento. Bacana, né? A gente fica por aqui para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quinta-feira para você, nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho